Olá pessoal, estamos iniciando o programa Alegria de Viver. É muito bom estarmos aqui reunidos com vocês. Mais uma semana num capítulo que é especial. Especial porque é o último capítulo do nosso livro. E se você não conhece esse livro que se chama Boa Nova, nós estamos lendo, comentando, extraindo as belezas dessa obra. Esse livro que é de psicografia de Francisco Cândido Xavier e quem escreve através do Chico é o Espírito Humberto de Campos. Então, nós estamos falando a respeito do período em que o Cristo estava reencarnado. E várias passagens são relatadas, porque Humberto de Campos pesquisa tudo o que ocorreu naquele período e traz para nós a Boa Nova, traz para nós as notícias a respeito dos acontecimentos. Então, nós já pudemos falar a respeito de Simão Pedro, de Tomé, de Maria de Magdala, de Judas, de tantos personagens que nós conhecemos da Bíblia e com tantas histórias tão enriquecedoras. Hoje estaremos no último capítulo e esse capítulo não poderia deixar de faltar uma pessoa que é muito especial. Então, daqui a pouquinho vocês vão saber quem é e nós daremos continuidade ao nosso programa. Você pode buscar os programas anteriores, seja na TV Mundo Maior, na TV Alvorada Espírita. Assista, porque é uma obra muito bela que vale a pena. Eu sou Solange Godói junto com André Luiz Ruiz. Como vai, André? Olá, Solange. Olá, queridas irmãs, queridos amigos. Como a Solange bem lembrou, você pode ver os programas anteriores não só na TV Mundo Maior ou na TV Alvorada, mas também na Rádio Boa Nova, porque este programa estará disponível nos arquivos da rádio também, porque é um programa de rádio com imagem que a TV também exibe. Portanto, há várias fontes onde você pode encontrar todos estes ensinamentos que são muito internecedores, e são muito construtivos para o nosso pensar, nossa interiorização em épocas tão especiais como as que estamos vivendo. Então, acompanhe conosco este último capítulo tão belo. Vamos lá, Solange? Vamos lá. Lá vai o texto. Capítulo 30 O título é Maria Junto da cruz, o vulto agoniado de Maria produzia dolorosa e inesquecível impressão. Com o pensamento ansioso e torturado, olhos fixos no madeiro das crueldades humanas, a ternura materna regredia ao passado em amarguradas recordações. Ali estava, na hora extrema, o Filho bem-amado. Maria deixava a corrente interminável das lembranças fluir. Eram as circunstâncias maravilhosas em que o nascimento de Jesus lhe fora anunciado, a amizade de Isabel, as profecias do velho Simeão, reconhecendo que a assistência de Deus se tornou incontestável nos menores detalhes da sua vida. Naquele instante supremo, revia a manjedoura na sua beleza agreste, sentindo que a natureza parecia desejar redizer aos seus ouvidos o cântico de glória daquela noite inesquecível. Através do véu espesso das lágrimas, repassou, uma por uma, as cenas da infância do Filho estremecido, observando o alarma, o apelo interior das mais doces lembranças. Nas menores coisas, reconhecia a intervenção da providência celestial. Entretanto, naquela hora, seu pensamento vagava também pelo vasto mar das mais aflitivas interrogações. Desde os mais tenros anos, quando o conduzia à fonte tradicional de Nazaré, observava o carinho fraterno que dispensava a todas as criaturas. Frequentemente, ia buscá-lo nas ruas empedradas, onde a sua palavra carinhosa consolava os caminhantes desamparados e tristes. Andarilhos misérrimos vinham à sua casa modesta louvar o filhinho idolatrado, que sabia distribuir as bênçãos do céu. Com que enlevo, com que encanto, recebia os hóspedes inesperados, que suas mãos minúsculas conduziam à carpintaria de José. Se lembrava bem de que um dia a divina criança guiou até a casa dois malfeitores publicamente reconhecidos como ladrões do Vale de Mizép. Era visível a amorosa solicitude com que seu vulto pequenino cuidava dos desconhecidos, como se fossem seus irmãos. Muitas vezes comentava a excelência daquela virtude santificada, receando-o pelo futuro de seu adorável filhinho. Depois do caricioso ambiente doméstico, era a missão celestial, que se ampliava em colheita de frutos maravilhosos. Eram paralíticos que retomavam os movimentos da vida, cegos que se reintegravam nos sagrados dons da vista, criaturas famintas de luz e de amor, que se saciavam na sua lição de infinita bondade. Que profundos desígnios haviam conduzido seu filho adorado à cruz do suplício? Uma voz amiga lhe falava ao Espírito, dizendo das determinações profundas e justas de Deus, que precisam ser aceitas para a redenção divina das criaturas. Seu coração rebentava em tempestades de lágrimas irreprimíveis. Contudo, no santuário da consciência, repetia a sua afirmação de sincera humildade. Faça-se na escrava a vontade do Senhor. De alma angustiada, notou que Jesus atingira o último limite dos padecedores, conhecimentos indescritíveis. Alguns dos populares mais exaltados multiplicavam as pancadas, enquanto as lanças riscavam o ar em ameaças audaciosas e sinistras. Ironias satíricas eram proferidas ao acaso, dilacerando sua alma sensível e afetuosa. Em meio de algumas mulheres compadecidas que acompanhavam o angustioso transe, Maria reparou que alguém lhe pousara as mãos de leve sobre seus ombros. encontrou a figura de João, que, vencendo a pusilamilimidade, a covardia criminosa em que haviam mergulhado os demais companheiros, estendia seus braços amorosos e reconhecidos. Silenciosamente, o filho de Zebedeu se abraçou àquele coração maternal despedaçado. Maria se deixou enlaçar pelo discípulo querido, e ambos, ao pé do madeiro, em gesto súplice, buscaram ansiosamente a luz daqueles olhos misericordiosos no cúmulo dos tormentos. Foi aí que a fronte do divino supliciado se moveu vagarosamente, revelando perceber a ansiedade daquelas duas almas em extremo desalento. Meu filho, meu amado filho, disse Maria, essa mártir em aflição, diante da serenidade daquele olhar, de melancolia intraduzível. O Cristo pareceu meditar no auge das suas dores. Mas, como se quisesse demonstrar, no instante final, a grandeza de sua coragem e a sua perfeita comunhão com Deus, replicou com significativo o movimento de olhos vigilantes. Mãe, eis aí teu filho. E dirigindo-se de modo especial, com um leve aceno ao apóstolo, disse, filho, eis aí tua mãe. Maria caiu num pranto doloroso, mas o grande evangelista compreendeu que o mestre, na sua derradeira lição, ensinava que o amor universal era o sublime coroamento de sua obra. entendeu que no futuro a claridade do reino de Deus revelaria aos homens a necessidade da cessação de todo o egoísmo e que no santuário de cada coração deveria existir a mais abundante cota de amor, não só para o círculo familiar, senão também para todos os necessitados do mundo e que no templo de cada habitação permaneceria a fraternidade real para que a assistência recíproca se praticasse na terra, sem serem precisos os edifícios exteriores, consagrados a uma solidariedade caudicante, duvidosa. Por muito tempo permaneceram ali, ainda ali, em preces silenciosas, até que o mestre, exânime, morto, fosse arrancado à cruz antes que a tempestade mergulhasse a paisagem castigada de Jerusalém num dilúvio de sombras. Após a separação dos discípulos, que se dispersaram por lugares diferentes para difundirem a Boa Nova, Maria se retirou para a Bataneia, onde alguns parentes mais próximos a esperavam com especial carinho. Os anos começaram a rolar, silenciosos e tristes, para a angustiada saudade de seu coração, tocada por grandes dessabores, grandes desgostos, observou que, em tempo rápido, as lembranças do filho amado se convertiam em elementos de ásperas discussões entre os seus seguidores. Na Bataneia, pretendiam manter uma certa aristocracia espiritual por causa dos laços consanguíneos que ali aprendiam em virtude dos elos que a ligavam a José. Em Jerusalém, discutiam os cristãos e os judeus com veemência e aspereza. Na Galileia, os antigos cenáculos simples e amoráveis da natureza estavam tristes e desertos. Para aquela mãe amorosa, cuja alma digna observava que o vinho generoso de Caná se transformara no vinagre do martírio, o tempo assinalava sempre uma saudade maior no mundo e uma esperança cada vez mais elevada no céu. Sua vida era uma devoção incessante ao nosário imenso da saudade, às lembranças mais queridas. Tudo o que o passado feliz construiu em seu mundo interior, ela revivia na tela de suas lembranças, com minúcias somente conhecidas do amor e lhe alimentavam a seiva da vida. Relembrava o seu Jesus pequenino como naquela noite de beleza prodigiosa em que o receberam nos braços maternais iluminado pelo mais doce mistério. Lembrava escutar ainda o gemido das ovelhas que vinham, apressadas, aproximar-se do berço que foi formado de improviso. E aquele primeiro beijo feito de carinho e de luz, as reminiscências, recordações envolviam a realidade longínqua de singulares belezas para o seu coração sensível e generoso. Em seguida, era o rio das recordações desaguando sem cessar na sua alma rica de sentimentalidade e de ternura. Nazaré lhe voltava a imaginação com as suas paisagens de felicidade e de luz, a casa singela, a fonte amiga, a sinceridade das afeições, o lago majestoso e, no meio de todos os detalhes, o filho adorado, trabalhando e amando no erguimento da mais elevada concepção de Deus entre os homens da terra. De vez em quando, parecia vê-lo em seus sonhos repletos de esperança. Jesus prometia a alegria encantadora de sua presença e participava da carícia de suas recordações. A esse tempo, o filho de Zebedeu, tendo presentes as observações que o mestre lhe fizera da cruz, surgiu na bataneia, oferecendo àquele espírito saudoso de mãe o refúgio amoroso de sua proteção. Maria aceitou o oferecimento com insatisfação imensa. E João contou a sua nova vida. Instalou-se definitivamente em Éfeso, onde as ideias cristãs ganhavam terreno entre almas devotadas e sinceras. Nunca esqueceu as recomendações do Senhor e no íntimo guardava aquele título de filiação como das mais altas expressões de amor universal para com aquela que recebeu o mestre nos braços veneráveis e carinhosos. Maria escutava suas confidências num misto de reconhecimento e de aventura. João continuava a expor os seus planos mais insignificantes. Levaria Maria consigo, andariam ambos na mesma associação de interesses espirituais. Seria seu filho desvelado enquanto receberia de sua alma generosa a ternura maternal nos trabalhos do Evangelho. demorou a vir dizia João filho de Zebedeu porque não tinha uma choupana onde pudessem se abrigar. No entanto um dos membros da família real de Adiabene convertido ao amor do Cristo doou-lhe uma casinha pobre ao sul de Éfeso distando três léguas aproximadamente da cidade. A habitação simples e pobre ficava num cabo elevado de onde se avistava o mar. No alto da pequena colina distante dos homens e no altar imponente da natureza se reuniriam ambos para cultivar a lembrança permanente de Jesus. Estabeleceriam um pouso e um refúgio aos desamparados ensinariam as verdades do evangelho a todos os espíritos de boa vontade e como mãe e filho iniciariam uma nova era de amor na comunidade universal. Maria aceitou isso alegremente. Dentro em breve tempo se instalaram no seio amigo da natureza em frente do oceano Éfeso ficava pouco distante porém todas as adjacências se povoavam de novos núcleos de habitações alegres e modestas a casa de João ao cabo de algumas semanas se transformou num ponto de assembleias adoráveis onde as recordações do Messias eram cultuadas por espíritos humildes e sinceros. Maria externava suas lembranças falava dele com um internecimento maternal enquanto o apóstolo comentava as verdades evangélicas apreciando os ensinos recebidos inúmeras vezes a reunião somente terminava noite alta quando as estrelas tinham maior brilho e não foi só decorridos alguns meses grandes fileiras de necessitados acorriam ao sítio singelo e generoso a notícia de que Maria descansava agora entre eles espalhava um clarão de esperança por todos os sofredores ao passo que João pregava na cidade as verdades de Deus ela atendia no pobre santuário doméstico aos que procuravam aos que a procuravam exibindo suas úlceras e necessidades sua choupana era então conhecida pelo nome de casa da santíssima o fato teve origem em certa ocasião quando um miserável leproso depois de aliviado em suas chagas beijou suas mãos reconhecidamente murmurando senhora é a mãe do nosso mestre e a nossa mãe santíssima a tradição criou raízes em todos os espíritos quem não lhe devia o favor de uma palavra maternal nos momentos mais duros e João consolidava o conceito acentuando que o mundo seria eternamente grato a ela pois foi pela sua grandeza espiritual que o emissário de Deus pôde penetrar a atmosfera escura e pestilenta do mundo para balsamizar os sofrimentos da criatura na sua humildade sincera Maria se esquivava as homenagens afetuosas dos discípulos de Jesus mas aquela confiança filial com que reclamavam a sua presença era para sua alma um brando e delicioso tesouro do coração o título de maternidade fazia vibrar em seu espírito os cânticos mais doces diariamente acorriam os desamparados suplicando a sua assistência espiritual eram velhos cambaleantes e desenganados do mundo que vinham ouvir suas palavras confortadoras e afetuosas enfermos que invocavam a sua proteção mães infortunadas que pediam a bênção de seu carinho nós viemos então até aqui como através do amor de Maria mesmo já não tendo mais Jesus a mensagem do seu filho continuava a chegar a tantos infortunados enquanto que estavam discutindo teorizando exigindo preferências de sangue Maria e João evangelista serviam fazendo o que Jesus havia pedido um em casa atendendo os miseráveis e outro na cidade falando do Senhor falando do Cristo o que trouxe muita gente para ouvir de novo aquela mensagem poética do evangelho isso mesmo programa alegria de viver nós teremos que fazer um breve intervalo daqui a pouquinho estaremos de volta já já tchau